Em tempos de crise, o Rio Grande do Sul aposta nas agroindústrias familiares, graças ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado. Aproximadamente 2.900 agroindústrias recebem a assistência técnica da EMATER. No Noroeste Gaúcho, o município de Augusto Pestana é um bom exemplo do que as agroindústrias familiares podem fazer. Gerar renda, emprego, alimento de qualidade e bem-estar. Augusto Pestana, município do Noroeste Gaúcho, possui 9 agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, selo Sabor Gaúcho. O programa foi criado pelo Governo do Estado e é executado pela EMATER em parceria com as prefeituras. Existe o Programa Estadual de Agricultura Familiar, que dá uma condição especial ao agricultor que queira montar uma agroindústria no meio rural. E nós temos condições de enquadrá-los nesse programa, inscrevê-los. E eles recebem um atendimento diferenciado, como, por exemplo, alguns serviços que se prestam, que é licenciamento ambiental, o selo Sabor Gaúcho, depois que ele está legalizado. Isso são alguns serviços que é prestado pelo Programa Estadual de Agricultura Familiar. Aqui na Agroindústria Bérvica, a gente produz ovos de codorna em conservo. Para montar a agroindústria, você fez algum tipo de capacitação? A gente teve o apoio da EMATER na parte de questão de burocrática, a gente não tinha experiência em nada e também fomos visitar algumas agroindústrias para ver o processo que era feito, o que precisava. Aqui é a Agroindústria Quality Alimentos. Nós trabalhamos com frutas cristalizadas, desidratadas, conservas doces e salgadas, giléias, chumias, os tipos de frutas. E também trabalhamos com conserva de pepino em vidros grandes. Agroindústria Embutidos Kerber. O que vocês produzem? Salame, linguiçinha, defumados de pezinho de porco, rabinho de porco, costela de porco, copa ou presunto. Aqui na nossa agroindústria, Sito Paraíso, a gente descasca a mandioca e lava ela, embala ela, tudo certinho. Aqui na Agroindústria de Rapadura Cher, a gente produz em torno de 12 produtos hoje. Onde eu tenho o caro chefe de todos esses, a rapadura com amendoim. Aqui na Agroindústria de casa, nós produzimos bolachas, pães, docinhos, salgadinhos e mais um monte de coisa. E as receitas? Todas caseiras. Nós fizemos pão, torta, salgadinha, docinhos para a festa, aniversário, casamento, né? Mas o caro chefe aqui hoje seria torta, docinhos e salgados. A gente tem a sucessão, né? Então a gente está com o gênero aí trabalhando já há dois anos, a filha está concluindo a faculdade e o interesse deles é retornar e tocar a agroindústria avante. Eu trabalhava na cidade, eu trabalhava no posto de gasolina e numa loja de calçados ainda antes, né? De trabalhar no posto. Eu saí e vim para cá. Para a agroindústria? Isso. Em termos de remuneração, é melhor trabalhar na cidade, no emprego que você tinha ou aqui na agroindústria? Aqui na agroindústria, com certeza. Remunera melhor? Sim. Remunera bem melhor. E para o futuro? Minha intenção é continuar trabalhando aqui, tocar para frente, né? Qualidade é uma coisa importante? Muito importante. Qualidade é tudo no produto. É o essencial. Qualidade, higiene, é bastante importante, sim. Qualidade para ti é importante? Com certeza, a qualidade do produto tem que ser o primeiro pensamento quando a pessoa quer pôr uma agroindústria, né? Tem que pensar primeiramente na qualidade do produto, né? Para agradar o consumidor. O que você acha que é essencial para o teu negócio ir bem? Então, acho que é uma coisa principal, assim, é a união da família, né? E a gente trabalhar honestamente com o próprio cliente, no caso, né? Assim, o que pediu entregar, o que o cliente exigiu, né? Que daí ele vai ficar satisfeito e geralmente a gente faz uma entrega e daquela entrega vem mais dois, três clientes novos. O que aconteceu com nós, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.